Você já teve a ideia maluca de tatuar no seu corpo algo que depois se arrependeu? Acontece e muito, mas viver com arrependimento é opcional. Eu me chamo Leilani Catricala, sou médica dermatologista e nesse vídeo eu vou te apresentar a remoção de tatuagem com laser Fotona Starwalker. O Starwalker oferece quatro comprimentos de onda em uma única plataforma de laser, permitindo tratamentos para praticamente todas as cores de pigmento que normalmente são utilizadas. Os pulsos de energia extremamente curtos fazem com que os pigmentos de tatuagem se dividam em partículas menores, que são removidas pelo próprio sistema imunológico do corpo. Normalmente são necessárias algumas sessões para remover completamente uma tatuagem e é recomendado um intervalo médio de seis a oito semanas entre as sessões para permitir que a pele se recupere totalmente e os resíduos de pigmento sejam removidos pelo próprio organismo. Os resultados são surpreendentes e é um procedimento relativamente seguro, onde usamos uma pomada anestésica antes de realizar a remoção para proporcionar um maior conforto ao paciente. Em alguns casos, optamos por utilizar a anestesia local mesmo, a injetável. Em relação ao pós-procedimento, é essencial não se expor ao sol para evitar ao máximo que fique alguma manchinha e também hidrata muito a região. Se você deseja remover uma tatuagem indesejada, deve considerar a sua opção. Tenho certeza que irá amar os resultados. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima!